Oi gurias e gurias, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no canal para a gente falar sobre uma paletinha da Urban Decay, que é a paletinha que eu mostrei no vídeo de compras na viagem para o Paraguai, né? Saiu um pouco atrasado, né? Mas estava lendo, que é essa paleta Bake Talk da Urban Decay, tá? O que é essa paleta? Ela tem esse design aqui, ilustrativo, com todas as cores de sombras e ela também tem blushes e iluminadores na mesma paleta. Ela é uma paleta pesadinha, ela é uma paleta que custou em torno de 130 reais, assim, no Duit Free, Porto Iguaçu, está até o selo aqui, tá? Ou seja, 43 dólares na conversão do dia. Não lembro quanto estava o dólar, mas é mais ou menos essa faixa de preço, tá? Ela também tem um espelho duplo, dupla face, que ela sai, ela abre assim. Esse espelho é dupla face, ou seja, tem espelhos nos dois lados, você consegue visualizar, então, tanto a coluna de blushes quanto a coluna de sombras, tá? E você consegue desencaixar, porque ela tem, é tipo uma canaleta aqui na parte central, né? Que sai o espelho, que parece que inclusive é imantado, ou seja, tem imã. Então, eu vou tirar o espelho aqui pra vocês, tá? Que a gente não vai usar ele no momento. Inclusive, é um espelho que você consegue tirar, você consegue dobrar também a paletinha pra você utilizar aí na tua maquiagem. E eu vou começar falando, então, da coluna de iluminadores e blushes. Então, temos essa Powerful, eu não vou ler o nome também, tá? Não, eu acho que eu vou errar. Eu vou deixar passando só pra vocês observarem, tá? Então, esse aqui é um iluminador, aí nós temos esse blush, meio salmão. Com todos eles, esses dois aqui, tá? Tem partículas gliterinadas, mas bem acetinadas. Ou seja, você não vê as partículas de brilho, de glitter nele, tá? Mas assim, somente a cintilância, é uma coisa bem discretinha. No pincel sai mais, por incrível que pareça, do que quando eu passo meus dedos. Aí nós temos essa Double Take aqui e o Tip Shot, não sei se é assim que fala, tá? São dois tons de blush. Eu acho, assim, que esses blushes podem ser universais, porque eu consigo usar tanto na minha pele, eu acho que uma pessoa com tonalidade de pele, uma outra etnia, também vai conseguir, porque eles ficam bem pigmentados. Se você passar um pincel, assim, com vontade, ou várias vezes, o pincel, assim, construir camadas, tá? E ela também tem as sombras, tá? São três, seis, oito sombras, oito cores de sombras. Pra quem estava curiosa, essas sombras aqui, elas não têm nada a ver com as sombras da paleta Naked Cherry, aquela paleta da cereja, são bem diferentes, sim. E ela tem uma tonalidade de sombra aqui, três sheets, não sei se é assim que fala. É uma sombra iluminadora. Aí nós temos a Berry, que ela é um ponto de sombra mais iluminadora, um pouquinho mais escura. Aí nós temos a Curvy, que é essa aqui, ela tem um pouquinho de brilho também. A Backtalk, que ela é um tonzinho, assim, rosa, chá, ou rosa envelhecido, bem bonito. A Shade, que é um roxo, um vinho, uma coisa assim. A Attitude, que ela é um pouquinho, assim, é um vermelho mais, assim, puxado pro cetim, sabe? Mas eu vou fazer swatch de todas pra vocês. WTF, né? W, que é essa aqui. Tonzinho de marrom. E a 180, que eu acho que já vi ela em outras paletas da Naked Decay também. Ela é tipo um tom de marrom acobreado, assim, com um pouco de cintilância. É, eu vou pegar aqui um lencinho e vou passar no meu braço todas elas e vou mostrar pra vocês por ordem, tá? Então vamos lá. Vou começar pela três sheets, essa aqui, que é a sombrinha iluminadora. Provavelmente vocês não vão conseguir enxergar aqui na minha pele, porque ela é bem clarinha. Essa Barry. Ó, essa aqui eu já consigo ver. A Curvy. Aqui, gente, elas não pigmentam muito, mas nos olhos eu consigo pigmentar elas um pouco mais. Nesse vídeo eu não vou fazer, não vou demonstrar ela nos olhos e tal, porque eu quero só falar em geral, assim, como que fica. Tá? A Shade. Essa aqui é um pouco mais evidente, assim, no swatch, nos dedos. A Attitude, ó. Essa também, um pouco mais evidente. WTF. E a 180. A 180 até pigmenta bastante no meu dedo, ó. Ó. Ela é uma sombra que, no meu ponto de vista, ela é um pouquinho mais compactada que as sombras da Urban Decay, daquelas paletas da Naked Heat, Naked Cherry, Naked 2, Naked 1, e assim vai. Parece que ela é um pouco mais socadinha. Então, eu acho, no que, né, minha percepção, que ela não esfarela muito. Até eu manchei aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada pra não manchar ali a paleta. Ela é... a embalagem dela é de papelão, tá? Toda ela é de papelão. Então, ela pode manchar se você tiver com a mão molhada. Agora, eu vou pegar um pouquinho de cada produto aqui, dos iluminadores e blushes, e mostrar pra vocês, tá? Esse aqui é por ordem, ó. Ó, esse aqui, no minguinho. Aí, temos esse laranjinha. Aí, temos esse aqui e esse aqui, tá? Ficou trocadinho ali, mas dá pra entender, né? Deixa eu passar. Ó, na pele... Ficou fácil agora, né? Mas não passando o dedo mesmo. É... na pele... Se você passar fraquinho, eles ficam sutis, mas você consegue construir camadas com eles. Eu não vou conseguir mostrar aqui. Mas paciência. Né? Paciência. É... Esse roxinho da paleta, eu acho que ele fica bem bonito, assim, na pele também. E você consegue utilizar essas duas cores tranquilamente como blushes também, ó. Esse aqui não tem jeito, mas com o iluminador por cima do blush fica bonito. Pra dar uma cintilância pra esses aqui, entendeu? E esse aqui como blush ou como iluminador, depende como você quiser utilizar. Como sombras também, esses dois. Ou como blushes. No geral, eu gostei bastante da paleta. Eu achei que compensou muito essa compra. É uma paleta compacta, então eu consigo levar ela na minha necessaire, se eu for viajar. E eu já tenho blush, iluminador, sombras, tudo numa paleta só. E eu consigo fazer meu olho no cantinho externo mais escurinho, se eu quiser, com aquela última sombra que é 180. Ou se eu quiser uma maquiagem mais neutra, assim, mais discreta, eu também vou conseguir com as sombras. E se eu quiser, no caso, pigmentar um pouquinho, eu também consigo. Se eu quiser molhar o pincel, elas também vão ficar um pouquinho mais potentes. A durabilidade das sombras é excelente. Gostei muito. E eu acho que eu não me dequei, sabe? E parabéns mais uma vez por essa paletinha. Eu acho que ela é maravilhosa. E é isso, guris e gurias. Eu fico por aqui. Eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem. Deixem comentários aqui pra me ajudar na divulgação do canal. E se inscrevam pra eu chegar a mil inscritos, por favorzinho. Muito obrigada com açúcar. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!